Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo, Nando D.K. tá mandando Morana jogando, loirinha jogando, vai Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morana jogando, lorinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morana jogando, lorinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano 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 Um du 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 du, um du 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 Pra mim você é a número um Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pra mim você é a número um Começou, começou o novo duelo, o Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo, o Nando D.K. tá mandando Morana jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morana jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morana jogando, loirinha jogando Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um